Gente, eu vou ensinar uma coisinha básica pra vocês sobre formatação de foto Aqui eu uso o Canva O Canva você consegue vir aqui em criar design E cadê aqui embaixo? Ó, tá meio personalizado Aí vocês colocam 1200 por 800 Pixel, criar novo design Vai abrir certinho uma página com o tamanho que vocês devem usar Agora vamos usar esse formato, tá? Eu vou pegar uma foto aqui qualquer Escrever aqui a Anitta Anitta Instagram Na imagem Ó, fotos da Anitta que vocês podem pegar aqui no Google São fotos que ela mesmo faz, sabe? Ó, fotos no celular Essas fotos vocês podem pegar porque foi ela mesmo que fez Self, essas coisas, sabe? Então você pega aqui e copiar Joga aqui e colar Ctrl V A foto vem pra cá Vocês arrumam ela Redimiciona Feito isso Vocês digitam o nome aqui Anitta Reprodução Instagram Instagram Pra salvar Dá um Enter Pra salvar Pra salvar Vocês vem Compartilhar Baixar JPEG E baixar Pronto, só falta ir baixar Você não precisa criar essa janela sempre Você pode usar a mesma Sempre Aqui ó Vou usar outra foto Bruna maquizinha Copiar Apagar Clica em cima Apagar Ctrl V Da Bruna maquizinha Ajustar Aqui em cima você faz a mesma coisa Eu tiro a Anitta Coloca a Bruna maquizinha Tem que ser o nome dela completo, tá? Bruna maquizinha Vem aqui JPEG E baixar Ok Na hora de usar Um texto Você pode pegar aqui embaixo Ou Enviar arquivos Ou o rato Tá aqui embaixo Que você salvou Ela tá pra cá Ó Você pode pegar aqui o nome Aqui Dá o Ctrl A1C Copiar aqui Colar Colar nos quatro campos Colar Colar E definir a imagem Pronto O sapato tá definido Beleza?